Oi, eu sou o Aron Ture e esse é o Giro TV Foco, né Paulo? Isso, as notícias mais lidas e mais importantes do nosso site. E a gente começa o Giro TV Foco de hoje, Paulo, falando sobre uma das saídas mais faladas. A gente tá falando do Paulo Henrique Amorim, né? Ele foi retirado do Domingo Espetacular. Sim, ele ficou lá por 14 anos e meio e era um nome muito importante na Record, mas agora ele vai deixar o programa, infelizmente, e tem muita coisa atrás disso. Inclusive o motivo que estão comentando pra saída do Paulo Henrique Amorim, dizem que tem envolvimento com as críticas que ele fez ao governo Bolsonaro, não é? Ele faz críticas ferrenhas contra o presidente do Brasil e isso não foi bem visto pelos diretores da Record. Pelo menos isso é o que circula, porque a Record afirma que tá fazendo mudanças no jornalismo da emissora e optou por tirar o Paulo Henrique Amorim, que várias vezes já foi colocado em brigas, inclusive com as apresentadoras do Domingo Espetacular, né? Exatamente. É isso. Olha, outra pessoa que também tá correndo sérios riscos de perder o seu posto é Raquel Scherazade, âncora do SBT Brasil, que recentemente um patrocinador do SBT pediu a cabeça dela porque ela também faz críticas ao Bolsonaro. Ou seja, quem faz críticas ao Bolsonaro está correndo sério risco de perder o emprego. Será que é verdade isso? Eu acho que sim. Deixa o comentário de vocês aqui embaixo do nosso vídeo. E seguindo o Giro TV Foco, a gente fala de outra notícia bastante comentada agora. Paulo, você sabe que o Ratinho é um dos maiores empresários do nosso país e ele acaba de comprar um negócio avaliado em 50 milhões de reais. Muito dinheiro, hein? Muito dinheiro. Paulo, olha, o Ratinho é o mais novo dono da Rádio Estadão aqui em São Paulo e ele vai trazer pra São Paulo a Rádio Massa. Ele pretende fazer grandes contratações pra essa rádio. Que ambicioso, hein? Ele é ambicioso, um dos apresentadores mais bem pagos, surpreendeu porque ele disse que sempre foi um sonho dele ser dono de uma rádio em São Paulo. Então, em breve, Rádio Massa chega em São Paulo e Ratinho consegue realizar o grande sonho dele. Será que o Silvio Santos vai achar isso uma boa coisa? Tomara que sim, hein? É, será que o Silvio Santos vai achar que está pagando muito pro Ratinho? A gente vai descobrir e em breve a gente te conta. E agora, seguindo o Giro TV Foco, tem outra notícia, Paulo, que mexeu com o Brasil, que é a morte do Gabriel Diniz e agora a gente tem uma novidade bombástica pra vocês, não é? Muita gente ficou bastante mexida com essa morte e agora os destroços do avião que matou o Cantor sertanejo começou a ser vendido por aí num ferro velho, a Justiça liberou que eles vendessem as partes da aeronave e a gente quer saber, quem vai comprar isso, hein? É literalmente os destroços da aeronave que acabou com a carreira de 20... Carreira não, na verdade, com a vida curta do Gabriel Diniz de 28 anos. Surpreendeu muita gente essa notícia porque tudo aconteceu de forma bastante rápida, a Justiça liberou então a venda dos destroços do voo do Gabriel Diniz, que vai deixar muita saudade, acho que pelo resto da vida, né? Eu acho que sim. E o Giro TV Foco fica por aqui, se você quiser conferir as nossas notícias que eu e o Paulo demos aqui no Giro TV Foco, você pode conferir nos links aqui embaixo. Ah, as pessoas também podem deixar o like, né? Como é que funciona? Deixa o like aqui embaixo, é muito importante pra gente, comente, compartilhe. Muito bom. Ah, e não esquece, acesse o nosso site, otvfoco.com.br. Obrigado, um beijo, até a próxima. Até. Tchau. Tchau. Tchau.